A pegada aqui com o cotovelo exageradamente para cima, certo? O cotovelo não tem que estar nessa posição. Cada vez que eu abro mais o meu cotovelo, a minha mão ela vai abrindo também e a pegada fica completamente errada na bola, fica dessa maneira aqui. E a pegada não é assim, a pegada é dessa maneira aqui. Vou ligar para baixo, certo? O cotovelo fica indo para baixo também, certo? E o braço sempre flexionado para frente. O braço não é nem muito à frente e nem muito perto do rosto. É sempre flexionado para frente, certo? Com o cotovelo tudo para trás. Então eu corrigi ele um pouquinho e eles estavam fazendo com o ponto do braço aqui. A pegada está ficando aberta. Numa dessa, certa bola vai passar e eu vou bater no seu rosto, mas vai entrar direto no bolso. Opcional. A maioria dos meninos não usam luba. O Franklin não usa luba em treinamento, em jogo. O Thiago não usa luba. Mas de vez em quando eles gostam de usar. Então isso é livre, né? Eu gosto mais do contato com a bola na mão. Acho que você tem um contato melhor, você consegue perceber um pouco melhor a bola. E no caso do colunso, eu acho que você perde um pouco de sensibilidade com a bola. Principalmente para a criança. Principalmente para a criança. A criança eu acho que tem que treinar num momento, pelo menos na parte inicial, tem que trabalhar sem aluno para poder ter esse contato, ter esse contato com a superfície da bola um pouco maior. Eu acho superimportante. Depois, mais tarde, se quiser usar luba, vai se adaptar para o Diogo. O Diogo só está de jogar e treinar sempre treinando de luba. Se eu vou tirar a luba dele para ele treinar com luba, ele não consegue. Entendeu? É como se fosse belado. Entendeu? Aí, mas, por exemplo, o Thiago, que tem esse contato com o luba, o preço do outro que está usando. Essa é uma opção. Tá? 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 Abertura